A proposta de autoria do deputado Neudi Sareta do PT dispõe sobre o dever das empresas concessionárias de água e saneamento que operam no estado incluírem nas faturas de água e esgoto advertências sobre os riscos de água parada. A ideia é prevenir a proliferação do mosquito transmissor de dengue, zika e chikungunya. A matéria foi aprovada por unanimidade. As concessionárias, no caso de água, possam colocar um alerta, um aviso, isso não tem custo nenhum na própria fatura a respeito especialmente da dengue e dos problemas que ela pode causar. Nós tivemos casos, quase que epidemias no Brasil e é preciso combater isso. E a forma de alerta nunca é demais, principalmente através das faturas de água. E com isso eu acredito que vai ser mais uma forma de alertar e de conscientizar a população catarinense a respeito disso.